E aí, falem galera, tudo bom da ficha com vocês? Sou a Lisboa, eu tô gamer. E gente, estamos aqui para jogar um jogo que a gente tem que treinar pra ficar forte. E eu tô magrinho. E gente, já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo também, pra nosso canal crescer. Eu vou enfrentar o palito. Enfrenta, enfrenta. Eu quero matar o palito. Ai não, o gigante tá vindo, o gigante tá vindo. Eles são muito fortes. E gente, olha, não dá pra sair no vídeo daqui essa semana, mas não se preocupe que eu tô repondo. Tipo, é... daqui a pouco vai ser... não, daqui a pouco não, né? Vai ser... é... é... Bad Wars, Block Man Goal, na verdade, né? Agora tá sendo Roblox, depois o próximo vai ser Block Man Goal, depois Minecraft. Vai ser normal, mas só que no sábado eu vou repor tudo, ok, gente? Então não se preocupe, eu vou fazer esteira aqui um pouquinho. Tem que malhar, tem que malhar o braço. É, eu sou um palito de guerra, né? Igual o vídeo passado. Eu não consigo fazer isso. Tem que ficar forte, tem que ficar forte. O que é? Eu acho que é a zona de briga. É a zona de briga. Eu acho que é a zona de briga. Não, não, não. Estranho. Não. É a zona de briga, sim. É a zona de briga, é a zona de briga. Caramba, 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 corre, corre. Nossa senhora, zona de briga, zona de briga. Então eu vou ficar aqui no cantinho, quietinho. Como assim? Ai, quem treinar mais? Agora eu entendi. Treina, treina, treina. Ah, quase que sou eu, hein? Quase que eu... Nossa, só mudou a coisa aí. Vai, vai, treina, 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 treina. Mudou. Olha, tá pra aquele caroto que tá na minha frente. Treina, 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 treina. Hum, não, 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 não... Vai, 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 vai. Treina, 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 treina. Não posso descerar? Não, não, não... Tá, Koti. Não. Epa. Agora sim, agora eu gosto disso Tá muito no ar Ué, mas eu tô no ar O legal é que ele, ó, não vai pra cima O corpo dele vai pra cima Até vai pra baixo, ele vai pra baixo Estranho Tá travado agora, né? É, tá travado Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Matei, matei Agora eu vou parar Ah, ele pode me acertar aqui sim Ele pode me acertar Tenho 10 gemas Ué, eu não sei o que ele serve, mas vamos lá Corre, corre Ah, é, melhorei Tava bem fracote Bem fracote Não Vem, velho Eu sou mais rápido Respeito os mais rápidos Ai, ai Tá bom, eu vou fugir Eita, trave agora Foge Não Tô querendo me matar Tô querendo me matar Tô querendo me matar Tô querendo me matar Vazei, meu irmão Ai, 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 ai Só ele no soco do carinha E eu morro Tchau Seu Zé é ruim de parkour Não, não Ele não é ruim de parkour, não Não, vai Minhas habilidades de parkour me salvaram dessa É Vai, vai Ai, cai Meu Deus Ai, ai, eu vou morrer É muito melhor de admitir minha derrota É muito melhor de admitir Ai Ai Deus mainstream Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai eu vou falar a de novo é só onde você ser uma formiga pequena nesse universo olha a gente pega isso e com isso a gente consegue as coisas entendi a não posso liberar que ela é muito forte para mim que eu posso fazer vou fazer caramba né vai 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 eita quer fazer mais ai entendi se eu segurar muito eu vou ó se eu segurei fica pra cima ó ó mas se eu ficar clicando aí fica meio ruim vai agora eu deixei a chama vítima vítima olha o jato vermelho vítima 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 matei matei não matei não vítima ai eita eu tô levantando peso aqui ó pra ele e eu não tô sendo acertado na verdade na verdade me acertaram assim mas não tem problema né que 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 foi eu roubei seu brinquedinho desculpa aí cara pega outro pega outro pega outro pega o outro pega pega o outro é ele poderia me matar sem me dar um sogro mas ele é ruim de mira pode deixar ai ai isso que tem que dá não ser forte cadê ele não tá aqui que saco para treinar essas perninhas baby fazer esteira tem que fazer esteira cara faz esteira faz esteira faz esteira vai fazendo esteira 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 tan 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 ai ele que aumenta na velocidade vou só fazer esteira agora ai assim eu vou conseguir fugir é fugir de pessoas que querem me matar ai peraí gente já vou confirmar alguma uma coisa aqui voltei de verdade não era nada vai 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 Será que eu tô rápido? Tô muito rápido Vou nessa daqui dos criandões Será que eu consigo ativar o treco? É, consigo, consigo ativar, consigo Ativei Eita Ah, eu quero ativar o treco Eita, é muito forte Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos ver se eu tô rápido Nossa, tô muito rápido Vai, vai Vamos Vamos Olha esse negócio Caramba Eu posso morrer facinho Cadê a minha velocidade nesses momentos? Eu tenho que me esconder Vou começar em 10 segundos Vou ficar aqui Tô treinando Eu não quero ser morto ou algo assim Mas tá aqui treinando, treinando Ai, 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 que bom Ninguém nunca vai me achar Ninguém me achou Acho que esse é o segundo rabo Mas não tem problema Aquele grandão tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ai, carinha Tchau Corre, corre, corre Corre Música de perseguição Diz que é a música de perseguição Tá, a perseguição já acabou Pode tirar essa música É pra tirar É pra deixar Deixa eu ver Eu vi que o editor gostou Nunca matei ninguém Isso é um insulto Já matei muitas pessoas Tchau, carinha Nossa, bem na hora que ele ia me bater Eu fui em terceiro lugar Mesmo não tendo mata E ninguém Eu consegui Sobreviver Batendo grandão Toma grandão Toma grandão Toma grandão Ai, ai Caramba Eu voei Literalmente Toma grandão Toma grandão Toma 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 Tô quase matando ele, hein Morreu? Matei Vamos ver Aparecer aqui quantos que eu matei Como assim eu não matei? Toma, toma você Toma, toma Toma isso Toma 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 Sua vida tá quase acabando Ai Ai, ai Agora eu morri sentado Tem que saber Tem que melhorar meus músculos O vídeo inteiro eu tô perdendo tempo Vamos lá, vamos lá Sem gemas Eu não tenho sem gemas Eu posso abrir? Eu não tenho sem gemas Que coisa Alguma coisa que eu posso comprar Vai treinando e treinando e treinando e treinando, entreinando Eita Até aracharam o show aí Trainando e treinando e treinando e treinando Vai treinando Ai, ai Como? Assim? Pelo menos agora eu tô mais seguro Na verdade eu não tô não Não tô, ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ah, deixa que venha Hum, hum, hum Lá, lá, lá Hum, hum, hum É na hora da luta Quem que eu vou Qual bebezinho eu vou fazer chorar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Matei Como assim na palestra eu matei Eu matei ele Deixa eu te matar Lembra pra vaca que eu tô te matando Vem pra cá Tá com medinho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toma, toma, toma Toma, toma E gente, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixa seu like Se inscreve no canal e fui Tchau, tchau